Plantão da Paz, pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier. Leitura 8 Caridade e você Suspirando pelo domínio do espaço, embriaga-se o homem, prelibando, isto é, antevendo, experimentando, a contemplação dos reinos multifários, isto é, de muitas formas, da natureza cósmica. E, muitas vezes, fascinado pelas grandes promessas religiosas, antecipa-se ao julgamento da humanidade, mentalizando cataclismos de variada expressão, com os quais cessaria a divina providência de reformar-nos a oportunidade de trabalho e progresso, burilamento e elevação sobre a Terra. Entretanto, lembra-te de que, para as milhares de consciências que hoje partiram ao encontro da grande renovação pelos braços da morte, todo o painel da existência sofreu modificações viscerais e profundas. Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inelutavelmente chamados a definitivas transformações. E cada viajor, constrangido a alterações dessa espécie, caminha, segundo suas próprias afinidades e preferências, para a esfera que lhe corresponde aos desejos. Não ouvides, não se esqueças que, além da Terra, em cuja protetora vestimenta agora estagias, outros círculos te aguardam o cérebro e o coração. Qual ocorre na experiência terrestre, em que diversos setores de atividade se entrosam no espaço de que dispomos? Além do túmulo, os delinquentes fazem a flagelação da penitenciária. Os viciados constroem o cortiço da treva, adequada loucura em que respiram. Os trabalhadores fiéis ao bem sustentam a oficina da caridade e os devotos da fé prosseguem construindo o túnel de esperança entre a dúvida humana e a certeza inalienável. Não cabe, desse modo, desatar teus laços de trabalho, permanecendo no êxtase inútil, na previsão ociosa de paisagens e acontecimentos que surgirão pela própria sublimação. Porque o mundo que, em verdade, nos alçará ao céu pleno, será o mundo de nós mesmos quando nos afastarmos da sombra para vivermos inteiramente na luz. Legenda Adriana Zanotto